Espírito de autoridade sobre ela, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Pai do Filho e do Espírito Santo, amém Rezem comigo assim, Ave Maria Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Destruam as forças do inferno Assim espero, assim seja, amém Podemos nos sentar minha gente Olhando Para cada um de vocês, para vocês que nos acompanham Eu quero dizer Boa noite minha gente Boa noite Que alegria estar aqui com você novamente Que alegria poder olhar para você Olhar para você que nos acompanha Porque quem nos acompanha das casas, dos hospitais Não tem essa, para Deus não tem esse espaço Quero dizer para quem está nos acompanhando Que você está aqui junto, não é ou não é minha gente? Nós somos um Nós somos um Diante da palavra, olha Nós estamos Na nossa segunda semana Dessa campanha maravilhosa Tudo é possível Ao que crer Essa é a palavra que eu quero pegar com vocês hoje São Marcos capítulo 9 Como é que começou tudo isso? Já eu chego no versículo Jesus tinha subido para rezar Quando ele estava descendo Um grito Um pai Um pai atormentado pela dor Senhor Põe teus olhos sobre meu filho É meu único filho Jesus parou Guarda que eu vou falar Jesus para Quando nós clamamos por ele Um grito Atormentado Pela dor Jesus parou Traz o menino Levaram o menino para ele Levaram E perguntou para o pai O que ele tem? Ah, ele tem um espírito Que joga ele na água Joga ele no fogo Quanto tempo faz que ele está assim? A resposta do pai Desde que ele nasceu Quanto tempo aquele tormento Aquele pai presenciando tudo aquilo Aquele menino vivendo aquele tormento Jesus Ordenou Que aquele espírito Saísse do menino Primeiro o pai falou Você pode alguma coisa? Se posso Se posso Falou Jesus Se posso Vou pegar agora O que Jesus falou Para você É o que nós estamos vivendo São Marcos Capítulo 9 Versículo 23 Se você pode Alguma coisa Ajuda-nos Compadece-te de nós Disse-lhe Jesus Se podes Alguma coisa Tudo É possível Ao que crer Vocês estão entendendo Que é tudo? Não dá Para eu achar Que isso É possível Isso Não É tudo Tudo É possível Ao que crer Eu creio Mas vem 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 auxílio A minha fraqueza A minha falta de fé Jesus ordenou O espírito saiu E aquele menino Ficou livre É isso É isso Que eu quero falar Para você Tudo Tudo Para Deus É tudo Não existe Meia pedra Meio tijolo É tudo E eu estava chegando Em Curitiba Sou lá de Maringá Cidade linda Se for lá Vai me dar um abraço E eu percebi Como em Maringá Tem muitos Muitas construções Inacabadas Começaram a construir Com zelo Com gosto Com ânimo Não sei por que motivo Vários motivos Pararam De construir Eu não sei Eu não sei qual o motivo Eu não sei qual o motivo Mas talvez Um deles Prevaleça Desistiram Desistiram Antes de chegar ao fim Pararam Não Não acharam Não acharam ser possível E pararam E eu vendo aquilo Eu pensei E eu E a minha vida E a tua Meu irmão Minha irmã Quantas coisas Quantas obras Inacabadas Na nossa vida Quanta coisa Que nós começamos E paramos Porque Desistimos Achamos Que era Impossível Quantas vezes Nós pensamos Assim Ah Esse ano Eu vou começar A ir para a missa Todo domingo Eu não estava indo Vou fazer uma boa confissão Vou para a missa Todo domingo Vou rezar mais Basta Uma coisinha Acontecer Em casa Que a gente Começa assim Quanto mais reza Mais sombração Aparece Quantas vezes Fala Todo mundo Balança na cabeça Não é É Então Quantas vezes Falamos isso Quanto mais reza Mais sombração Aparece E desistimos E paramos E o padre Lara Duarte Diz Exorcista Ele diz É truque do demônio Não pare Quando parece Que piorou É porque Está dando certo É a fé Minha gente Quantos pensaram Aqui Não Não Esse ano Meu casamento Vai ser diferente Eu vou lutar Eu vou ser diferente De repente Acha que é impossível E para Quantos milagres Nós deixamos De alcançar Porque achamos Não ser possível E Deus Fala Hoje Para nós Tudo 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 É possível Para quem Crer Sabe Eu estou muito Feliz O padre Depois Vai vir aqui Com um casal Que teve comigo A vez passada Para dar um testemunho Do poder No fundo No fundo é Você tem fé A fé Move montanhas E nós temos deixado Eu olho para você Olho para mim Para você Que está em casa Olha Quantos milagres Deixamos De alcançar Porque não Acreditamos Que tudo É possível Para quem Crer São palavras De Jesus Jesus Falou Tudo É possível Para quem Crer Tudo E nós Deixamos De alcançar Quando me disseram Que o padre Tinha um testemunho Eu fiquei feliz Porque No primeiro domingo Após a Páscoa Quando é o domingo Da misericórdia Então eu estava Conduzindo Lá em Maringá O dia da misericórdia Lá na catedral E tinha um padre Comigo Padre Beto Assessor Da renovação Carismática Católica De Maringá E esse padre Começou assim Olha Eu preciso dar um testemunho Ele disse Oh padre Claro Eu dizia Vem aqui E ele falou assim Um dia Eu ouvi uma pregação De uma mulher E a mulher Dizia que Deus pode tudo Deus vence Doenças Deus vence Medos Deus realiza Milagre Se eu tiver Se eu tiver fé Do tamanho De um grão De mostarda Eu digo Para esse monte Disse Jesus Sai daqui E vai Vai ter o mar Sai da minha casa Sai ao vício Da minha casa Sai as doenças Deus pode tudo Que a mulher Que a mulher Dizia E diz Que um rapaz Lá escutando Isso Falou assim Se Deus Pode tudo E basta Eu crer A minha mãe Já está No hospital Do câncer Para fazer Tinha ido Uma semana Anterior Para fazer Uma cirurgia Por dois Nódulos No pulmão Não sabe O porquê Deus sabe Não deu Para operar Naquela semana Voltou Para casa Para que Semana seguinte Desse encontro Que eles tiveram Essa pregação Ela fosse operar Diz que ele chegou Em casa A mãe dormindo Diz que a mãe Só de ele respirar Acordava Aí diz que ele Falou assim Não É de Deus Eu vou Eu vou Chegar perto Da minha mãe Vou rezar por ela Ela não vai acordar Diz que estava frio Ele brincava A mãe dele Com dez cobertas Diz que ele Arrancando uma Arrancando outra Arrancando outra A mãe não acordou Diz que Ela estava de costas Diz que ele Imaginou bem A direção Que estavam os tumores E fez o sinal Da cruz Dois Nos dois Tumores Falou Jesus Você pode tudo E eu creio Ele disse Na semana seguinte A mãe Fazendo cirurgia O médico Pediu Novos exames Para ver certinho Por imagem Onde é que estava E o médico O médico Que ia operar Não estava Coisa parecida Assim Um outro médico E disse assim A senhora fez Alguma cirurgia Ultimamente Não Ah fiz sim Eu arranquei Uma pinta Das costas Das costas Não Não é essa cirurgia Sabe Sabe quem era a mulher Que pregou Não padre É você Sabe quem era o menino Que escutou Não padre Era eu Sabe a mulher Que foi curada Não padre A minha mãe Ele dizia Era minha mãe E eu disse E eu disse para ele Padre Eu posso ter falado Mas quem acreditou Foi o senhor Quem acreditou Quem creu Naquele momento Foi o senhor E eu quero dizer Para você É isso que Deus Quer falar para nós Que tudo ele pode Não existe doença Que ele não possa curar Não existe traumas Complexos Medos E ansiedades Que ele não possa entrar Eu tenho experienciado Milagres Por isso que Deus fala A tua fé Te salvou Eu posso estribuchar aqui Quem tem que acreditar Nessa palavra É você O Cristo já falou Jesus já falou Quem tem que acreditar Somos nós E acreditar Agindo Acreditar Esperando Esperar o que? Que ele vai agir Esperar que ele vai Terminar A obra inacabada Que eu larguei Da minha vida Quantos sonhos Você deixou Quantas vezes Você parou No meio do caminho Porque achou Que não dava Não foi até o fim Agir Esperar Sabendo que ele vai agir E fazer a tua parte São José Quando ficou sabendo Que iam Tirar o menino Jesus De que fez Que iam Quando ele tinha dois aninhos Que iriam matar Saiu Levou-lhe para o Egito Salvou aquele menino Que crescia Em sabedoria Estatura e graça Diante de Deus E diante dos homens E esse menino E esse menino E esse menino Quando ele viu Que aquele que Para aqueles que ele tinha vindo Não quiseram ele Ele amou mais E quando ele percebeu Que cuspiam nele Como diz a palavra Ele amou mais E ele foi até a cruz E deu seu sangue E deu seu sorriso E deu sua vida E deu sua mãe Para que nós acreditássemos Nele Na palavra dele Que ele Pode tudo É esperar Mas é uma espera dinâmica É agindo É não parando No meio do caminho Gente Gente Uma mãe Uma mãe Escutamos umas três da manhã Mais ou menos Eu e o João No prédio que a gente morava Tinha um bico assim Tinha muito capim Muita E os jovens se drogavam lá E Umas três da manhã Escutamos Uma voz triste Nós estávamos lá Décimo andar Que será isso? Abrimos a janela Lá embaixo Tem uma mãe Mexendo nos capins Mexia Ela estava De camisola E ela gritava Júnior É a mãe Fio É a mãe Aquela mulher Acreditava No poder De recuperação Daquele menino Ela acreditava Em Deus E ela agiu Vou atrás Do meu filho Ele está sumido É isso que eu quero É isso que eu quero falar Para você É hora De eu sair De eu ir atrás De eu perseverar De eu acreditar De eu saber Que Deus pode E vai fazer Olha Olha Eu não estaria Enganando vocês Se não visse Os milagres Dentro da minha casa E dizendo Para você Vai adiante Não para Não para Procura Procura Vai atrás De Jesus Procura o Senhor Deixa Ele mostrar Para você Tudo que Ele pode fazer Ele tem saudade Ele tem saudade Da tua força Ele tem saudade Do teu ânimo Ele tem saudade De você olhar Para Ele E dizer Eu creio Eu creio E eu tenho Uma pergunta Para fazer Você crê em milagres? Você precisa De um milagre? Então me levanta a mão Quem precisa De um milagre Essa noite É verdade isso? Você precisa Desse milagre? Sim Em nome de Jesus Você vai ter Eu proclamo isso Com a autoridade De batizado Daquele que crê Que Deus faz Que Deus é E basta E eu tenho percebido Que aqui Essa noite De louvor É noite de milagres E que você Acredita nisso? É isso Que nós queremos Nós queremos Na mão de Jesus Essa graça E sem se importar Com o que seja Não é hora De você olhar Você está ganhando Ou você está perdendo A batalha Confia em mim É hora de ir adiante É hora de acreditar É hora de saber Que Deus pode tudo Olha para a tua casa Para você ver Quanta gente precisando De graça De graça lá dentro De poder Sabe Falei até Para o João João Se eu fosse ver Essa pregação Eu poderia Só de testemunhos De curas Que nós recebemos Dentro da nossa casa Não vou nem falar Do neto mais velho Que tem seis anos Que a médica dele Surpreendeu a todos Que nunca falou nada Mas nós sabíamos Que ele nasceu Praticamente morto E ela Dois meses atrás Saiu na TV Quando perguntaram Para ela Qual o maior Milagre Que você já viu Maior É de um menininho Que hoje deve ter Uns seis anos E falou o nome dele Lucas Que nasceu E ficou quatro horas Tivemos que Ambuzar ele Ambuzar Eu nem sabia Que era isso Como eu não tinha UTI Onde minha filha Ganhou neném Não tinha UTI pediátrica Ele nasceu E não respirou Aí a pediatra Pegou E minha filha Minha outra filha Estava junto Saíram com o neném Colocaram Olha, me perdoe De ser tão leiga No assunto Eu não sei Se eu vou falar direito As palavras Mas como colocaram Um tubo nele E eles faziam manualmente E jogavam ar pra ele Vocês sabem Conhecem isso? Uma hora E não achavam UTI Duas horas E não achavam UTI Ele começou Ter parada cardíaca Começaram a fazer Massagem nele Com os polegares Nisso Já se fazia três horas Minha filha Teve parto normal E tem um bispo Muito amigo nosso Dom Anuar João Vamos chamar Dom Anuar Pra ele Sei lá Ficar com a gente Aqui No que ele chegou Já tava Quatro horas Eles ambos ando E a médica Disse no testemunho Que pensou em parar E ela falou assim Sabe por que eu pensei Em parar Ela disse isso Num canal de TV Nós nem sabíamos Porque o menino Estava morto E não tinha o que fazer Não contamos nada Pra minha filha Aí ela falou assim Mãe Dom Anuar Tá aí Tá Eu tô sentindo Que meu filho Vai morrer Mãe Pede pra ele Batizar o neném E Deus falava No meu coração Marisa Falei pra sogra E pro sogro da Paula Olha Ela tá precisando de nós Sem saber Do que tava acontecendo E Deus falava assim Pra mim Pode parecer ridículo A teus olhos Mas eu escutava ele falar Filha Acredita na ressurreição Acredita Treina Treina essa vida nova E eu fui chamar o João O sogro e a sogra da Paula Vamos rezar E daí Batizar o neném Dom Anuar Vai lá Batiza o neném Minha filha tinha vindo Contar pra nós Que o neném Tava morrendo E que ela não sabia Como daria notícia Pra irmã dela Dom Anuar Foi dar Batizar o neném Não deixar ele entrar Olha pra mim Pra Deus Existe distância Falei Dom Anuar O senhor vai batizar o neném Batiza daqui Eu sei Que tem que ter a matéria Que é a água Eu sei Mas naquela hora Não podia Eu creio Que esse menino Pode ter vida nova Eu creio Vai Dom Anuar Levanta a mão Vai daqui Você crê Eu creio Eu disse Eu creio Ele levantou a mão Falou Jesus Senhor Assim como Jesus Foi batizado No Rio Jordão Batiza o Lucas agora Pra que ele recupere a vida Não demorou Não demorou dois minutos Tinha que minha filha correndo Mãe O neném Emburrou com as mãozinhas Do tubo Ele estupou Ele está respirando Ele está chorando Mãe É um milagre de Deus É uma graça de Deus É graça Você pensa que parou aí Se você fosse mãe ou avó Você não ia achar que podia ter dado um retardo nele Porque E aí Será que é um buzaro direito? Será que não faltou ar? E aí Eu não vi a hora dele crescer De medo dele ter algum problema na audição Na visão De medo de algum retardo Como ele é hoje Ele é o líder da sala O moleque é uma inteligência só Joga futebol Corre Faz inglês É uma graça Não ficou sequela Nenhuma 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 É graça de Deus É poder de Deus É força de Deus Eu quero dizer pra você Que nós sabíamos que ele estava indo Neném Mas quando a América falou agora Seis anos depois Nunca ela se manifestou Nunca Que Falou bem assim Foi algo O menino estava morto Mas Não sabemos como Foi soprado nele Foi soprado nele Por duas vezes O sopro da vida Dá pra duvidar Desse poder de Deus Dá pra abrir mão Dá pra abrir mão Daquilo que você Deseja Dá pra abrir mão De falar que não tem mais jeito Na tua casa Tem jeito sim Ah Mas já me conformei Não se conforme Luta Vai adiante Grita Júnior É a mãe Grita Senhor Senhor me encontre É isso É essa força Que Deus espera de nós E não tenha medo Você vai ver Olha que o padre Via dar o testemunho também Sabe Às vezes a gente vê Situações da vida Amarrada Situações amarradas Que você acha Que não tem jeito Aí você começa A falar assim Ó Mas é que aí Fizeram uma cumba Fizeram trabalho Olha que eu vou falar Pra você Se você Crer em Deus Nada vai te amarrar Nada vai te segurar Não abra mão da luta Pra salvar teu marido Do alcoolismo Não Não abra mão da luta Pra permitir que Deus Te reconstrua Não abra mão Continua Vai pra frente Não são carnais As armas que nós lutamos São poderosas em Deus Capazes de arrasar fortificações Você tá com medo? Você não quer mais aquele trabalho Que você tá? Vai Pede pro Senhor Tá difícil em casa O matrimônio Pede pro Senhor Olha É um namorado Você acha que você tem O dom pro casamento? Pede Por que ficar achando Que já passou a tua época? Por que você joga fora O poder de Deus? A situação financeira Pra Deus É isso Ah Marisa Você não tem problema Nossa Senhora Eu tenho muito E você não esperneia Claro que eu esperneio Mas eu não paro No meio do caminho Eu continuo Você não chora? Nossa Tem dia que amanhã Escolha inchada Mas não desanimo Não paro Vou adiante Vou adiante E não permito E não permito Que o desespero Os obstáculos A solidão O desânimo Tomem conta de mim O João tá aqui Meu esposo tá aqui E ele sabe que eu sou assim mesmo Sou faladeira Tenho estupim curto É isso? É É Mas acredito Acredito e espero em Deus Acredito no poder de Deus E um rapaz Que um dia eu tava rezando por ele Que tava com uma Precisando de cura e libertação Pronto Tava tão triste o negócio ali Que ele já tinha perdido o sapato O meia E naquele desespero Uma manifestação Do mal Cheguei Abraça ele Não é fácil Como é que eu vou abraçar esse homem? Abraça Abracei Ele parou Olhou pra mim E me ensinou uma coisa Que eu nunca vou esquecer Olhou pra mim Eu tava sentada com ele no colo Falou assim pra mim No que eu sentei Pra ficar melhor Eu me ajoelhei E falei Ele olhou pra mim E falei assim Você sabe Que o demônio Não gosta de quem tem o pé pra trás E pé pra trás É Ele não gosta No que eu olhei pra mim Eu percebi Pé pra trás É o homem e a mulher Que se ajoelha Que se curva diante de Deus Isso minha gente Isso tudo Faz com que o milagre venha É por isso que o demônio não aceita É por isso que eu tô aqui essa noite Pra te dizer Coragem Vai pra frente Não desiste Deus tem muito pra fazer na tua casa Você vai parar Não O senhor vai parar Não Ele tem muito pra fazer Você vai querer desistir agora Não Você vai querer desistir Não É agora Agora é a hora da luta Confia Confia no que eu tô falando É a hora da luta É a hora de não parar É a hora de ir adiante Você vai desistir Você abriu mão Quantas coisas inacabadas na tua vida Às vezes até um estudo Que você achou que não dava mais Não tem jeito Pede pra Deus Eu tô vendo tantos homens Homem Acredita em você Não ache que onde você põe a mão dá errado Ai vou trabalhar nisso Abrir uma empresa Mas parece que onde eu coloco a mão dá errado É mentira Você nasceu pra dar certo Mulher que tá aqui Você nasceu pra dar certo Você vai desistir agora Você vai parar no meio do caminho Não De jeito nenhum Nós fomos feitos pra vitória minha gente Fé e vitória É isso E eu digo pra você Coragem Deus pode tudo Tudo é possível pra quem crê Não vai você parar no meio do caminho Não vai você desanimar Nós estamos juntos nessa caminhada Juntos nessa batalha Age Age A Bíblia A Bíblia narra Homens e mulheres Que não desistiram E obtiveram E obtiveram como diz a carta aos hebreus No capítulo 11 Obtiveram A promessa A promessa de Deus Nós vamos continuar daqui a pouco Com o testemunho Mas eu quero agora Eu quero agora Nesse momento De quem acredita É assim Eu olho pra você Você não vai poder falar devagar É forte Quem crê fala eu Eu Quem precisa do milagre fala eu Eu Quem precisa pra hoje diga eu Eu É isso Nós queremos cantar Cantar esse impossível Cantar esse poder de Deus Essa graça de Deus Essa força de Deus Que Deus que tudo pode Que renova Que restaura Que anima Que dá vida nova Cadê o sorriso novo Cadê a alegria Cadê a certeza da vitória É força É ânimo É entusiasmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí